Sou floresteio aqui Em terra estranha estou Do reino lá do céu Embaixador eu sou Meu rei e salvador Vos mandem seu amor As boas novas de perdão Eis a mensagem que nos deu Aquele que por nós morreu Reconciliai-vos já É ordem que lhe dá Reconciliai-vos já Com Deus É ordem do meu rei Que como pecador Arrependido já Se volte ao Salvador E salvação terá Pois Cristo prometeu Dar o perdão por seu papel Eis a mensagem que nos deu Aquele que por nós morreu Reconciliai-vos já É ordem que lhe dá Reconciliai-vos já Com Deus O meu eterno lar Não haverá temor Nem lutas e aflições Nem mais tristeza ou dor Os redimidos já Ali receberão As boas novas de perdão As boas novas de perdão As boas novas do Senhor Eis a mensagem que nos deu Aquele que por nós morreu Reconciliai-vos já É ordem que lhe dá Reconciliai-vos já Com Deus Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto